São 11 horas e 2 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da comunidade, que a partir deste momento traz informações importantes que dizem respeito à segurança em um dos principais bairros da zona oeste da capital. Nós vamos falar do Tarumã, onde moradores estão com medo. E a sensação de medo agrava a outra sensação, que é a de insegurança. Os constantes assaltos, o número de mortes que vem aumentando, principalmente por execuções e ligações com o tráfico de drogas, tem deixado comerciantes e a população, de maneira geral, apreensiva. É uma situação complicada que faz as pessoas hoje, Marcelo Asmar, viverem basicamente atrás das grades. Amaral, foram pelo menos 7 homicídios só na semana passada. E um desses homicídios aí, que a gente já conseguiu identificar no momento em que ele aconteceu, que foi do sargento da polícia militar, que acabou sendo morto depois de um atentado aí do assaltante daquela área. E agora os moradores pretendem aí, contam com mais um dispositivo de segurança, que é a instalação de câmeras, para tentar evitar ou pelo menos afastar a ação desses bandidos. Vamos ver agora, aqui na tela. Isaías é dono desta drogaria no bairro há 8 anos. Ele já perdeu as contas de quantas vezes foi assaltado. Há anos, na verdade, a gente já perdeu uma conta. Agora, o que acontece é a falta de segurança mesmo no nosso bairro, né? Que deixa a desejar muito. Para evitar mais assaltos, ele mandou instalar um portão de ferro. Por isso, o local passa a maior parte do expediente trancado. Ter um portão destes nos comércios é quase uma regra por aqui. Neste mercadinho, foram quatro roubos desde o início do ano. Chega pedindo dinheiro já, para ninguém se mexer. Senão, eles vão fazer besteira e tal. Mas sempre é bem rápido. Eles não demoram, não costumam demorar. É rápido a ação deles. Eles levam tudo, saem de carro, de moto. A última vez foi a pé que eles saíram. E a onda de crimes deixa os moradores preocupados. A filha desta senhora foi vítima na porta da escola. Botaram foi arma na minha filha e sem nenhum policiamento. E a gente com 20º bem aqui, ó. Os ônibus também são alvos constantes dos bandidos. Eu chego aí, chego por trás de mim, faço um assalto e mando a ver. Como é que o senhor trabalha, sabendo que vive nessa situação? É com medo, né? A qualquer momento pode acontecer um assalto aqui de novo. Além dos roubos e furtos cometidos nesta área da cidade, vários homicídios também são registrados por aqui. Só nos últimos dias, sete pessoas foram assassinadas aqui no Tarumã. O bairro ainda está em crescimento, com invasões e ramais. E esses são os locais propícios para os assassinos. Na última sexta-feira, três pessoas foram assassinadas na Comunidade das Luzes. Um dia depois, na sexta, mais três homens foram mortos no ramal da Azel. Além deles, um sargento também foi vítima de criminosos durante uma tentativa de assalto. A Secretaria de Segurança Pública do Estado reconhece o problema. Por isso, algumas medidas serão tomadas. De concreto, o que nós estamos fazendo? Aumentando a mobilidade de policiais na rua, para que essas pessoas que andam armadas para cometer crime tenham a possibilidade de serem pegas em barreiras policiais. E vamos levar muito em breve as câmeras de monitoramento para aquela região. E enquanto as coisas não melhoram, quem mora por aqui convive diariamente com o medo. Teme muito pela nossa vida, né? Que a gente está trabalhando aqui numa boa e... De repente acontecem essas coisas, né? A gente não sabe nem como reagir na hora. Quando a gente ouve ele falando, né? Esse comerciante lá do Tarumã, que diz assim, a gente não sabe nem como reagir na hora. Na hora não se reage. É a única coisa que a gente sabe. Na hora não tem que reagir. Agora é impressionante como hoje a gente vive numa cidade com mais de 2 milhões de habitantes, uma cidade rica, uma cidade que tem um polo industrial e que o trabalhador tem que ficar preso. O trabalhador é que fica atrás das grades. Pelo menos duas coisas a gente viu nessa reportagem aí. Primeiro, a instalação de segurança, de câmera de segurança no bairro, para tentar, pelo menos, se não afastar, porque tem bandido que é ousado, tem bandido que não se intimida com a presença de câmeras. Então, se não for para afastar, pelo menos que se identifique com a maior brevidade possível, para que prenda logo e tire de circulação pessoas que estão trazendo e que estão ocasionando essa insegurança para os moradores, principalmente do Tarumã. E outra providência urgente que tem que ser tomada. Mais uma vez a gente ouviu aqui um motorista trazendo para a gente essa preocupação da insegurança dentro dos ônibus. É preciso, sim, que os ônibus também tenham equipamento de segurança com vigilância constante para poder se identificar autores e aquelas pessoas que entram no ônibus, não para chegar aos seus destinos, para ir para casa ou para ir para o trabalho, mas para roubar os passageiros, roubar o cobrador e até o motorista. Então, todas essas providências precisam ser tomadas com a maior urgência possível, porque não é justo uma pessoa trabalhar, acordar cedo, abrir seu comércio, viver honestamente e ficar enjaulada. Não é justo que uma pessoa viva desse jeito, Amaral. Infelizmente, os pontos de referência para o comércio têm se tornado a cor das grades. É a farmácia da grade amarela, é o mercadinho da grade laranjada, é o ponto de moto-táxi da grade preta e dessa maneira a gente vai chegando nos pontos comerciais da cidade. Já já nós vamos comentar sobre isso, porque é um absurdo que vem, infelizmente, crescendo por conta da criminalidade que se instala em áreas comerciais, que se instala em áreas onde a polícia não vem agindo, o crime vai migrando. E é necessário que hajam investimentos maiores no que diz respeito à segurança pública. Sobre esses investimentos eu falo daqui a pouco, são 11 horas e 9 minutos, deixa a imagem na tela, deixa eu atender nesse momento, o telespectador que liga para a gente direto de Iranduba para reclamar de infraestrutura. 11 e 9, alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô. Bom dia, com quem eu falo? Com a Márcia. Márcia, você fala de onde? Petrópolis. Petrópolis. Daqui a pouco a gente fala com o telespectador de Iranduba. Enquanto isso, Márcia, fala para a gente o que está acontecendo aí na zona sul da capital, que motivou você a ligar para a equipe do programa da comunidade? É que cedo eu fui no posto de Petrópolis e cedo a gente vai, marca a consulta, tinha gente até de 3 horas da manhã lá. Certo. Aí quando chega 7 horas da manhã, está fora de sistema. Aí os próprios funcionários disseram que a gente tem que denunciar porque a culpa é da diretora, a diretora que tem que, a diretora chega 8 horas, 8 e meia, mal-humorada e nem resolve o problema. É ela que tinha que resolver, tinha que, porque o problema é lá na internet, aí a gente fica lá esperando, esperando e não consegue uma, marcar um exame, consulta, nada. Você sabe qual é o nome da unidade básica de saúde? Aqui de Petrópolis, aqui... Tá bom, a gente vai já checar. A gente vai já checar. Não tem problema não. Obrigado pela sua ligação, você fez o certo. E ainda bem que foi orientada pelos próprios funcionários. Foi, eles mesmos. Isso, é uma questão gerencial, eles estão certos. Se tá faltando internet, e a internet hoje é fundamental para que o sistema opere, o sistema de cadastro, de agendamento, tudo aquilo que é necessário para que funcione, o uso da tecnologia hoje é fundamental. Agora não tem internet, o sistema não funciona. E aí a diretora, que é a pessoa adequada para gerenciar todos os aspectos, sejam de tecnologia que está falhando, de equipamento que não está funcionando, funcionando, de material que está faltando, ela é que tem que acionar a Secretaria Municipal de Saúde para resolver o problema. E se não o fez até agora, vai ter que fazer, porque a nossa equipe já está ligando para a ciência e cobrando. Porque tem gente que está desde a madrugada na fila, chega às sete e meia da manhã, não consegue agendar, não consegue fazer um procedimento ou outro, porque não tem sistema. E acredito, o sistema não funciona. Se não tiver internet, a diretora chega lá às suas oito e meia, às nove horas da manhã, verifica que o sistema está com problema e simplesmente não faz nada. Isso é ingerência. 11 e 11, você que ligou para a gente de Iranduba, ainda dá tempo. Caiu a ligação, tente de novo. Aliás, vamos fazer o seguinte, diretor. Quando a ligação vier do interior, vamos anotar logo o número do telespectador, porque geralmente cai, porque a telefonia é uma barbaridade, né? Como dizia o meu avô, a telefonia é complicada mesmo nessa região. Então a gente liga de volta, quem sabe assim não conseguimos falar com o telespectador ligando de volta. Porque às vezes fica muito difícil para eles estabelecerem com a gente uma ligação devido às precárias condições de infraestrutura da telefonia no interior do nosso estado. Não vamos falar do interior também, da região metropolitana de maneira geral. 11 e 12, ponto de referência da insegurança, drogaria da grade amarela. Está aqui o comerciante do lado de dentro, com medo, né? E estampa aqui do lado de fora o luto, né? Essa bandeirinha preta aí não está por acaso não, meu amigo. É o luto de quem mora no Tarumã e que tem convivido com assassinatos, com homicídios, com execuções quase que diariamente. Gente, não bastasse aqui o comerciante da grade amarela, a grade amarela marque bem esse ponto de referência, a drogaria. Porque na grade laranjada, cor de laranja, fica o mercadinho. Me dá imagens aí, Gesiel, logo mais do mercadinho da grade laranjada. Porque grade virou ponto de referência. Ponto de referência na zona oeste da capital é grade. Não é mais a placa, você não entra mais com a placa de promoção. Sabe aquele mercadinho? Não, é a grade. Grade amarela é a drogaria. Grade laranjada é o mercadinho. Cadê a grade laranjada, Gesiel? Avança nas imagens aí, por gentileza, e me chega aí no mercadinho da grade laranjada. São as últimas imagens aí desse ESC que foi enviado pela nossa equipe de edição de imagens. São 11 horas e 13 minutos. O que está acontecendo? Observe bem, é um comportamento e que não tem condições da polícia hoje com a infraestrutura que tem. Olha que nos últimos 4, 5 anos foram feitos os maiores investimentos dentro da aparelhagem da polícia militar e da polícia civil aqui no estado do Amazonas. Mesmo assim, apesar de todos esses investimentos, hoje não tem condições da polícia dar conta da demanda de uma cidade enorme como a nossa. E para isso é necessário investimento. Está aqui o mercadinho da grade laranjada. E aí, o que vai acontecer na sequência da imagem? O proprietário, claro, que não é bobo nem nada, cansou de perder dinheiro para malandro, vai ter que fechar a grade e vai atender, como vem atendendo muita gente, pela grade. Isso aqui é a prova de que nessa área a violência é alta, é grande, é intensa. É a prova de que nessa área opera o tráfico de drogas, que é um dos crimes que fazem desencadear outros, como roubos e furtos. Então, o que acontece? Nessa área, apesar da atuação da polícia, a criminalidade continua. E só continua porque tem espaço. Mas é impossível ampliar as ações de segurança sem investimento. E esse investimento não pode ser apenas do governo do Estado. Esse investimento tem que partir também de iniciativas do governo federal, que parece que só enxerga segurança pública, que parece que só enxerga política de segurança pública no Rio de Janeiro, fazendo pacificação de favela. Mas não entende que é estratégico a ocupação dessas áreas aqui na capital amazonense para impedir que áreas como o Tarumã, Zona Oeste da capital, daqui a 5, 6 anos, passem a ser áreas complicadas de atuação da polícia, porque se não fizer nada hoje, é o que vai acabar acontecendo. Tem que investir, tem que investir. Agora é o seguinte, como é que investe? Como é que vai investir em segurança se o país está praticamente quebrado, né? A gente fica sempre nessa situação. Você que me acompanha no Tarumã, Zona Oeste da capital, deve saber muito bem que tem uma expressão para quem já jogou sinuca, que é a seguinte, é uma sinuca de bico. Não tem como investir se não tem dinheiro. Agora eu fico me perguntando, para onde é que foi o dinheiro, meu amigo? Para onde é que foi o dinheiro? Porque hoje o que está acontecendo é que o brasileiro, como esse dono de drogaria aqui e aquele dono de mercadinho ali, está pagando a conta, pagando a conta, pagando a conta de um país quebrado. São 11h16, segurança é uma questão séria, é muito séria. E não pode o governo do estado andar sozinho, andar sozinho, no que diz respeito a investimentos de segurança pública. Marcia Lasmar. Amaral, a gente vai rapidinho, dar uma paradinha aqui nesse assunto para poder falar com o telespectador que está na linha do programa da comunidade, lá no Tancredo Neves, parece que está com problema de água lá, né? Alô? Alô? Com quem eu falo? Andréia. Andréia, o que está acontecendo aí, Andréia, no Tancredo Neves? Nós estamos sem água desde domingo. Desde domingo, Andréia? Desde domingo. Nenhuma gota vem e vai? Nenhuma, uma. Nada. Como é que vocês estão se virando? É porque eu tenho uma caixa d'água de 500 litros, mas acabou tudo. Aí eu trabalho com venda de comida, né? Aí tem que estar comprando água. Tem que comprar, gasta um dinheiro danado, né? Para poder lavar os pratos e fazer a comida, né, Andréia? É, aí eu tenho inquilino também, né? Aí também fica pesado que for. Qual é a rua que você mora aí, Andréia, no Tancredo Neves? Mora na rua Diamante. Rua Monte? Diamante. Diamante. Só está faltando água na tua rua ou está faltando no bairro todo? Sabe me dizer? Não, no bairro todo eu não sei dizer, mas a rua toda está sem água. Ok, Andréia. Muito obrigada pela participação. Está registrado aí a reclamação da Andréia lá da rua Diamante, no Tancredo Neves. Está sem água desde domingo. Produção, por favor, tenta entrar em contato aí com a Manaus Ambiental para saber o que é que está acontecendo lá no Tancredo Neves, já que a rua Diamante está sem água e a Andréia ligou agora para reclamar. São 11 horas e 17 minutos. Amaral, a gente tem mais telespectador na linha do programa da comunidade. Alô? Alô, é? Com quem eu falo? Uma vanda. Ronda? Vanda. Vanda, de que bairro o Vanda está falando? Da... Jesus me deu. Do bairro da comunidade Jesus me deu. O que é que está acontecendo aí, Vanda, no teu bairro? Dessa semana nós tivemos uma reclamação, a Daiane ligou para o programa de vocês, reclamando da nossa rua, que uma senhora caiu, ela se machucou muito. No dia que ela ligou, no dia seguinte, eles vieram, ajeitaram a rua, só que eles só tamparam o buraco aonde a senhora caiu. A outra metade eles deixaram, um monte de pedra no meio da rua. Qual é o nome da rua? Te amo. Jesus me deu. Jesus? Não, o nome da rua. Rua Galiléia. Rua? Galiléia. Rua Galiléia, na realidade, eu acho que foi uma matéria que a gente fez, não foi isso? Não, vocês não chegaram a fazer a matéria. Foi uma ligação? Foi só o telefoneiro que ela deu, mas eu tenho o vídeo no dia que a senhora caiu, que nós gravamos. Só tinha, só tinha, só tem buraco aí na tua rua, é, Wanda? Ou tem no bairro todo, na comunidade Jesus me deu? Tem no bairro todo, né, aliás. Aí tem que cair mais alguém no outro buraco, pra poder a Secretaria Municipal de Infraestrutura e aí resolver, né, Wanda? Ou acontecer a coisa mais grave, né, porque essa senhora, por pouco, ela não morreu, porque ela se machucou muito. Ok, Wanda, fala com a nossa produção. A produção tem que estar em contato de novo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, pra tentar entender como é que funciona essa logística. Porque leva pessoal, leva material, desloca toda uma equipe pra uma rua pra consertar um buraco, eu acho que é muito mais caro. É melhor levar logo tudo de uma vez e resolver o problema da rua inteira, do que reparar um buraco só. E deixar os outros lá, trazendo ainda prejuízo e correndo o risco de outras pessoas caírem nos outros buracos, né, Amaral? Isso todo mundo sabe, isso todo mundo sabe. E é óbvio. É, exatamente. Não tem que entender nada, tem que resolver o problema. Vai deixar pela metade, encher a rua de pedra pra tentar, o que que aconteceu? Por que que não concluiu a obra? Não deu tempo? Termina hoje. Mas não pode deixar o material lá. É isso que precisa acontecer. E a gente sabe que tem uma equipe da Seminf que faz o monitoramento do programa agora e que tá assistindo a gente, que já pode aproveitar a deixa e solicitar do Distrito de Obras, responsável pela obra lá no Jesus Me Deu, na Rua Galiléia, o que que aconteceu, pessoal do Distrito? Que a gente tá ouvindo agora pelo programa da comunidade, que a telespectadora acabou de dizer que a obra não foi concluída. O que que aconteceu? Tem que cobrar. Na verdade, o que tá faltando é cobrança. Tá faltando acompanhamento. Não pode deixar uma obra sem acompanhamento. E aí a telespectadora fala e fala com muita razão. Vamos esperar acontecer algo mais grave? Porque a senhora quase perde a vida. Pode ficar aí com sequelas. Com certeza vai carregar no rosto as marcas de um tombo em um buraco quase assassino. E aí não vai fazer nada? Vai lá, tapa o buraco, faz um H, faz aquela medida paliativa, deixa o material no meio da rua e some. Desse jeito não dá pra trabalhar. Ninguém tá aqui pra ensinar como a Seminf tem que proceder, como a Seminf tem que agir. Até porque a Seminf sabe muito bem de que maneira agir nesses casos. O que tá faltando é acompanhamento. É resolver o problema e acompanhar pra ver se a obra foi concluída. 11h21. Daqui a pouco a gente volta a falar de comunidade. Por enquanto, a Márcia Lasmar vai trazer recado pra você que nos acompanha aí do outro lado. Obrigado pela audiência. Marcinha. Amara, olha só. A gente faz tanto sacrifício pra acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é uma combinação de creme, olha aqui o creme, e cápsulas. Tá aqui, ó. Creme e cápsulas com nanotecnologia atinge a camada mais profunda da pele, onde os cremes comuns não alcançam, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro pra fora, onde os cremes não chegam, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento revolucionário e é indicado pra homens e mulheres. Experimente. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Redutor de Medidas tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, é contigo. São 11 horas e 22 minutos na capital amazonense. Nós vamos mostrar uma situação complicada de praças e logradouros públicos que, infelizmente, continuam abandonados e servem de moradia para usuários de drogas. E isso tem causado uma situação de violência e insegurança. O resultado disso que eu falei pra você nós vamos acompanhar juntos na reportagem na tela do programa da comunidade. Coloca aí, diretor. Além do abandono, quem utiliza as praças do centro de Manaus sofrem com a falta de segurança. A Praça da Saudade, revitalizada em 2010, está tomada de pichações e usuários de drogas. Guardas municipais aqui não vejo mais nenhum. A PM também mesmo só passa por fora, não para aqui dentro, sendo que a noite também o uso de drogas aqui e tudo mais. Na Praça da Matriz não é diferente. Fechada desde dezembro do ano passado para revitalização, o local se tornou lugar para moradores de rua. E bem próximo dali, quem precisa utilizar o terminal da Matriz se sente de mãos atadas. O guarda municipal passou bem longe. Eu digo que se não tem o guarda, deveria ter menos policiamento, né? Porque tem o PPO logo aí. Então deveria ter. Tem muito ladrão, tem muita marginalidade aqui. Eu estou rezando que o ônibus passe logo, porque o rato é com medo. Eu trabalho aqui no centro há quatro anos e aqui é horrível morar dessa. Tem quadrilhas aqui furtam, furta o pessoal que sai do Bahia. A gente fica esperando o ônibus aí do outro lado. Quando o ônibus vem, a gente corre para pegar. De acordo com a Casa Civil Municipal, atualmente Manaus conta com 500 guardas municipais que atuam em praças, parques e terminais. Mas aqui no centro são apenas três guardas para cinco praças. Nosso efetivo aqui é muito pouco. Eu trabalho aqui, eu e mais duas guardas, entendeu? Eu sou o supervisor responsável pela guarnição. E nosso efetivo, na realidade, aqui para manter isso aqui. Com certeza, nós teríamos que ter pelo menos uns dez anos aqui, entendeu? Para manter isso aqui, porque a ocorrência aqui... Toda hora acontece ocorrência, toda hora acontece roubo, toda hora os caras assaltam, vêm para cá para dentro, os caras querem dormir aqui dentro, os assaltantes, entendeu? É uma pena, né? Praça da Saudade, logradouro público nessa situação, completamente pichada. Não é a primeira vez que a gente observa isso. E se está desse jeito é porque tem realmente uma vulnerabilidade na segurança do local, na segurança da área. Tem gente que chega lá, vai fazer sua pichação, vai fazer seu vandalismo no patrimônio público e encontra espaço para isso, para pichar tudo e depois sair embora tranquilamente sem acontecer nada. Isso precisa ser combatido, porque é gasto tanto dinheiro público, né? Para fazer a restauração desses logradouros, dessas praças. Se gasta tanto para ter um patrimônio bonito ali na área do Centro Histórico de Manaus. E aí vem um vândalo, faz toda a sua arte, né? Deixa lá a sua marca, vai embora e não acontece nada com ele. Acho que se ele começasse a desembolsar pelo prejuízo que ele vem causando, como acontece em outras capitais aqui do Brasil, a história seria diferente. Agora, é óbvio que precisa ter um reforço. É óbvio que dois guardas municipais não dão conta do recado. É óbvio também que tem que ter o apoio da Polícia Militar, que faz a ronda pelas áreas do centro da capital. Isso é necessário. Agora, o que está faltando para acontecer? Vai deixar o patrimônio depredado? Se acabar tudo para depois restaurar e gastar mais dinheiro? Isso não pode acontecer. Isso, infelizmente, está retratando a ingerência no que diz respeito à administração dessas praças e logradouros públicos no centro da capital amazonense. Vamos em frente? São 11 horas e 26 minutos ainda nesta edição. Tem a denúncia da comunidade que vem do Cidade de Deus, zona norte da capital, ruas intrafegáveis, condições precárias de infraestrutura que acabam penalizando todo mundo. Não tem coleta de lixo. Alunos para ir à escola têm que enfrentar lamaçal. Caminhada difícil, uma situação que só se agrava e que daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos mostrar em detalhes para você que nos acompanha. São 11 horas e 26 minutos, o Agora Volta em Instantes. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho